Salut! Bonsoir! Soyez les bienvenus! Bonané! Feliz ano novo! Tô muito feliz aqui de estar fazendo a primeira live do meu canal aqui no FCM, o Francisco Amazelle, a primeira live do ano, não é? Primeira live do ano aqui pra vocês, a primeira aula gratuita aqui desse ano de 2022 que promete aí com muitas ideias, muitas coisas novas pra vocês. Seja muito bem-vindo, se você é novo por aqui, eu sou a Jana Schmidt, eu sou a sua professora de francês, sou professora de francês há 12 anos, eu sempre falo 12 anos, mas acho que já faz um pouco mais, porque daí eu esqueço, vai passando os anos, eu falo que eu sou a 12 anos, eu devo ser uns 13, 14 mais ou menos, eu esqueci a data precisa. Mas, tirando a brincadeira aí, olha, se você caiu de paraquedas aqui, eu quero saber se você é novo aqui no meu canal, viu? E nós temos aulas aí, agora esse 2022, nós vamos ter os encontros aqui comigo, né, a aula de terça-feira às 8h15 da noite no horário de Brasília e quinta-feira às 8h15 da noite no horário de Brasília. Então, anota aí no seu caderno, aulas, encontros gratuitos com a prof Jana Schmidt do FCM, francês com Mademoiselle, Alisson Nova, Isamara, bienvenue Isamara, de onde você é, escreve aí pra mim. Bom, lembrando que as aulas de terça-feira, desculpa, as aulas de terça-feira são aqui no YouTube, tá? Transmito ao vivo aqui também no Instagram, mas a tela da aula, como é uma aula mesmo de vocabulário, a gente vai anotar, eu vou pedir pra quem está aqui, que está estudando francês, está começando a pegar o caderno, tá? Ó, você vai pegar seu caderno, entendeu? Olha lá, ó, eu tenho um caderno aqui, ó, vou te mostrar, meu até é do Paris Saint-Germain, ó. Tá? Você pega seu caderno, sua caneta e você faz a aula, aproveita. É de grátis, é gratos, como dizem os franceses, c'est gratos, d'accord? Ah, atualmente está vivendo na França, em Calvi, no litoral, maravilha, que legal! Seja bem-vindo e vamos aprender francês, hein? Vamos lá! Se está seguindo aqui é porque está querendo aí novas oportunidades, não é? E é isso que vocês vão ter e é isso que eu prometo pra vocês, por isso vote em mim. Eu estou fazendo promessas, mas todas as promessas que eu faço eu cumpro, viu, gente? E olha só, então está falado, terça e quinta tem live. Na terça é aqui a aula completa, a aula principalmente aqui no YouTube, onde tem a tela e a gente já vai fazer a aula completa de vocabulário, vou falar de comércios em francês hoje, tá? E na quinta-feira é aqui no Instagram, onde é o de frente com a Jana também, às 8h15, no horário de Brasília, tá bom? Eu sei que pra quem está aí na Europa, né, e tem a Isamara aqui, que mora na Europa um pouquinho mais tarde, mas aqui a gente está querendo ajudar também os brasileiros que moram ainda no Brasil também, né, que moram no Brasil e que estão aí com ideia ou de viajar, ou então de morar em algum país onde se fala a língua francesa, e por isso a gente mudou aí o horário da live pra ajudar mais e mais vocês aí nesse ano de 2022, tá bom? Lembrando que após a aula aqui de terça-feira às 8h15, no horário de Brasília, no meu canal, você tem o material, essa tela, a tela que você vai ver aqui no YouTube, ela está no Telegram, d'acord? E o meu canal no Telegram, ele está aqui nas descrições desse vídeo, aqui no YouTube, tá? Ou então, você está vendo aqui, ó, tá? Você procurará francês FCM, dentro do Telegram é só você ter o aplicativo Telegram, mas se você não encontrar, tiver alguma dificuldade, tem o link também aqui abaixo nas descrições desse vídeo aqui no YouTube, d'acord? Très bien, falei do material, beleza pura, último recadinho antes da gente começar a nossa aula maravilhosa de hoje. Tirei aqui, pronto, vamos lá. Bom, é com muita alegria que eu anuncio para vocês, eu já estou aqui antecipando um evento que vai acontecer a partir do dia 24 de janeiro aqui, nos meus canais, né, nas redes sociais aí, que é o meu primeiro intensivão de francês. Eu faço esse evento algumas vezes por ano, você que está me conhecendo agora, você que está entrando agora aqui no meu canal francês com Mademoiselle, você, talvez não saiba, mas eu faço algumas vezes por ano um evento bem legal que se chama Intensivão de francês, onde eu ofereço aulas gravadas, é como se você tivesse comprado um curso mesmo, tá? Então, aulas gravadas para ajudar você a entender, eu vou te ajudar a entender como é que você vai chegar da fluência estudando 30 minutos por dia, vou te dar todo o material, você vai trabalhar a pronúncia, são aulas completas, aulas gravadas, aulas ao vivo, muita interação comigo aí, em uma semana, e isso começa dia 24 de janeiro, então anota aí na sua agenda, está chegando agora? Anota aí que você tem um compromisso muito sério comigo, além das lives de terça e quinta aqui no canal, também nós temos o Intensivão, a partir do dia 24 de janeiro, que vai, que estamos com as inscrições abertas, então para isso tem que se inscrever, tá bom? Aqui, nessa área do chat, se você está participando ao vivo aqui, você está vendo que tem um comentário azul, ele está fixo aqui, tá? Então ali tem o link do Intensivão, e se você está me vendo no Instagram, você pode acessar o link na minha bio, e se inscrever para o Intensivão, gra, gra, gratos, como dizem os franceses, gratos, gratuito, tá? uma semana de aula completa aqui para vocês no meu canal, então, olha só, no meu canal, não nas redes sociais, mas tem que se inscrever, tá bom? Porque é, só recebe os, os conteúdos, né, essas aulas, e as notificações para essas aulas, quem se inscrever, tá bom? Trê bien, Então, bom, vamos começar a nossa classe de hoje, vamos começar a nossa classe de hoje, e, voilà, c'est ça, vamos começar aqui, comércios em francês, vamos lá. O que que nós temos de comércio? O que que nós temos de comércio? Então, eu vou colocar para vocês aqui, já vai pegando a sua tabelinha aí, tá bom? Eu vou colocar para vocês aqui, olha só, são nove tipos aqui, que a gente vai ver, tá? Epserie, boulangerie, charcuterie, termina com i, né, i, i, boucherie, fromagerie, marcher, civermarcher, foissonnerie, e prestabat. Então, o que que vai acontecer aqui, gente? Agora, você vai ser o autor aí, da sua aula também, tá bom? Então, nós vamos juntos criar, essas tabelas, aqui, do lado esquerdo, nós vamos escrever, eu vou apresentar para vocês, em francês, tá? Do lado esquerdo, vai estar em francês, o que tem dentro desse, o que que é esse comércio, o que tem dentro desse comércio, né, o que você pode comprar, uma relação, assim, até, é básica, mas que talvez vocês, né, tem palavras, eu acho que você que está estudando, talvez você não conheça, é, e, do lado direito, nós vamos ter em português, tá bom? Vamos começar a nossa aula, então, concentração, e é claro, né, é uma aula de vocabulaire, c'est le vocabulaire en français, le comércio en français, vamos escrever isso em francês, né, le, opa, aqui ó, le comércio, em francês, comércio, é com dois M's, tá bom, comércio en français, saiba, opa, com N de navio, opa, le comércio en français, aí saiba que quem trabalha no comércio, qualquer tipo de comércio, ele é, a pessoa é um comércio, ou então, comércio en commerçante, tá, que é o comerciante, entendeu? Então, essa aqui ó, comércio en commerçante, é o, é a pessoa, é o, a pessoa que trabalha aí, em qualquer tipo desse comércio aqui, tá bom? Então, vamos lá. Gente, são esses tipos aqui, que a gente vai ver, e agora a gente vai começar a formar aí, a nossa primeira tabela, e a primeira palavra é, EPCERI, tá, então vamos lá, ó, vou trazer aqui pra baixo, pra ficar a tabela completa aqui pra você, olha só, EPCERI, 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 esse E aqui não fala, né, tipo meio que mudo, tá bom? EPCERI, EPCERI significa, MERCEARI, MERCEARIA, viu? EPCERI significa, MERCEARIA, tá? Olha só que legal, EPCERI, MERCEARIA, tá? Agora, o que que tem na EPCERI? O que que tem na EPCERI? Nós temos na EPCERI, aqui desse lado, ah, então, tá pequena a letra? A letra tá pequena, quem acalmente um pouquinho? Então tá, assim, assim do jeito que tá agora na tela com aqui, tá pequeno ainda, vocês também podem mudar o, como é que fala, gente? Vocês podem mudar também o, ô meu Deus do céu, a configuração aí pra melhorar a visualização, agora tá ótimo, ah, então tá bom, agora tá bom, né? É que o pequenininho tava antes, né? A hora que eu apresentei, mas agora vai ficar bom, beleza? Perfeito, vamos lá. O que que tem na EPCERI? Então vamos lá, será que você conhece todas essas palavras? Vamos começar então o nosso vocabulário. Na EPCERI, que é uma mercearia na França, a EPCERI, ela tem Então vai repetindo, né? Quando eu falar em francês, você repete, tá bom? E por que que eu coloquei le na frente, às vezes de, pra vocês saberem que, algumas palavras, por exemplo, pra eu te dar o gênero da palavra, tá bom? Pra eu te dar o gênero da palavra, d'acord? Então por isso que eu escrevo, le, c'est, le, 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 é uma aula que tá te dando o vocabulário, mas inconscientemente você já tá aprendendo algumas outras coisas também, então anota tudo, tá bom? Continuando, o que que mais, né? Que mais que nós temos na EPCERI? Nós temos também de graines alimentaires, de graines alimentaires, que significa grãos alimentares. Temos também, ah, esse aqui é legal, o que que tem na EPCERI? De napage e de glaçage. Gente, que que é isso? Alguém sabe? Na EPCERI também tem essas coisas. E aí, o que que é? Napage e glaçage. Coberturas e glaçês, tá? Então, napage é coberturas. Ah, aqueles novos de chantilly, essas coisas aí, tem na mercearia. E há aussi dans l'EPCERI, dans les EPCERI, en fait. De napage, então, é coberturas e glaçês. La mutarde, la mutarde, é mostarda, tá? Le miel, olha como é que fala esse L em suspenso aqui, mel, le miel, le miel. Estou no YouTube também, o pessoal do Instagram. Le miel, mel, des huila, des huila, óleos, óleos, tá? Aí você pode perguntar assim, Jana, beleza, beleza, mas e se fosse azeite? Gente, o azeite é o próprio huila, só que é d'oliva. Olha só, tá bom? Óleos, azeite, tá? Huila, 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 ou eu coloquei com o artigo e o outro não, só pra gente treinar um pouquinho com o artigo e sem o artigo, tá bom? Des huila, huila d'oliva. O que mais que tem numa epserie? Le thé, la tisane, l'infusion, todo tipo de chá, né? Então aqui a gente tem le thé, chá, temos a tisane e infusão. Quem toma chá aí? Se é quelqu'un que aprecie le thé, tem alguém que gosta de chás aí, presente? Deixa seu comentário mesmo que você estiver fazendo essa aula gravada. Eu já falei disso numa live, tá? Então, porque tem diferença de tétis, anil, l'infusion, não é nosso caso estudar isso hoje, mas é bem interessante. Le cacao, le cacao também tem na epserie, tá? Le cacao, cacau, de todo tipo, mas aqui a gente tá falando mesmo de cacau, é cacau, em português é com U, né? Se eu não me engano, em francês é com U, cacao. Cacau, mas pode ser o chocolate em pó também, tá bom? La confiserie, ele friandiza, nossa, que que será isso? La confiserie, também tem na, nas, nas, nas epserie, la confiserie, olha que bonitinha essa pronúncia, la confiserie, sabe o que que é? Doces em geral, fica mais fácil, doces, tudo que é doce, doces em geral, é confiserie, balinha, não sei o que, isso aqui é confiserie, e friandiza, é guloseima, que legal, não é? Então, vamos anotar aí, doces em geral, e guloseimas, la confiserie, ele friandiza, doces em geral, e guloseimas, você já deve ter visto essa palavra, você que já está estudando francês há algum tempo, mas talvez você não sabia a tradução disso, né? Uma tradução melhor aí, dentro do nosso valor em português, tá bom? Lembrando que aqui também no meu canal, eu trago, dentro, uma das coisas da minha metodologia, trazia a, 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 eu faço a tradução associativa pra vocês, né? Então, eu trago pra vocês uma palavra, pra vocês entenderem o valor dela na sua língua materna, senão você nunca vai usar aquela palavra, né? Então, é doces em geral e guloseimas, le confiserie, ele friandiza, le vinaigre, le vina, pardon, le vinaigre, le vinaigre, vinaigre também tem, le vina, vinaigre, é que em francês é o ai, tá vendo o que é aqui, tá bom? Tem que colocar aqui, ó, le vinaigre, le vinaigre, vinagre, tá? Então, essa foi a episserie, tem outras coisas também na episserie, mas pelo menos, isso aqui você vai, você já tem uma noção aí do que você vai encontrar numa episserie, tá bom? O básico. O que que tem agora, aonde é que você vai comprar o pão? Você vai comprar o pão na boulangerie, pâtisserie. Repete comigo pra ficar bem bonitinho o seu, a sua pronúncia. Boulangerie, pâtisserie, pâtisserie, boulangerie, boulangerie, pâtisserie, boulangerie, pâtisserie, é a padaria, confeitaria, tá? Então, o que que tem na padaria? Ah, tem muitas coisas. Então, o que que você tem? Le pain, le pain ou la baguette, não é? Então, você tem pão, a baguette, que a gente conhece, que é uma palavra francesa, baguette, né? Aí, eu tô escrevendo, ó, olha lá, porque em português, baguette, em francês, baguette com dois tês. le croissant, porque não, é lógico, croissant não tem nem tradução, né gente? Croissant. La tarte, também nós temos torta, né? Torta, pode ter, porque tudo, se é uma boulangerie, que na maior parte da França, a boulangerie, ela já é uma pâtisserie, também, você vai encontrar, de tudo, vai encontrar tortas maravilhosas, também, tá? Tarte, de petit four, gente, o que que é petit four, que você pode encontrar, na padaria? Petit four é bolachinhas, petisquinhos, tá? Então, são os petit four, geralmente, é mais bolachinha, então, eu vou colocar petit four, tipo bolachinha, sabe biscoitinhos doces? Geralmente, doces, tá? Petit four. Le gâteau, bolo, le gâteau, gâteau, bolo, d'accord? Ça marche? Tudo bem até aí? Super. Junto com o croissant, nós temos também o pão au chocolat, né? Deixa eu ver se eu coloquei o pão au chocolat. Pão au chocolat, ou la chocolatina. Le pão au chocolat. É que na França, a gente tem uma brincadeira que fala, pão au chocolat ou chocolatina? Porque, o pão au chocolat, é aquele, ai, nossa, uma delícia. Ai, só de lembrar, só de lembrar-me da água na boca. Então, o pão de chocolate, é uma coisa muito francesa. É uma massa, é a mesma massa do croissant, aquela massa folhada, Mil folhas, aquela massa maravilhosa, levemente adocicada, o pão au chocolat, só que tem gente na França, em algumas regiões da França, que eu não sei qual é, se alguém souber, já me fala aí melhor, porque eu não lembro, eles falam chocolatina, eles não falam pão au chocolat, eu não sei se é no norte, ou é no sul, tá? Eu sei que em Paris, a gente fala pão au chocolat, mas tem algumas regiões, que fala chocolatina. Quem está estudando francês, há algum tempo, já deve ter ouvido, essa brincadeira, em alguns reels, aí, de nativos franceses. Tá, então, esse é o pão de chocolate, macarrão, alguém perguntou, Jana, aquela patisserie, macarrão, é francesa? Sim, macarrão, parece um hamburguinho, né? Eu olho para ela, eu falo assim, é um salgado, né? É uma bolachinha, então, macarrão também, a gente não tem tradução para macarrão, 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 tá? É claro que quem não conhece esse doce, está começando a estudar agora, você nunca ouviu falar, dá a impressão que é macarrão, né? Mas macarrão é pâte, tá, gente? É massa, não tem nada a ver, tá bom? Macarrão em francês, a gente vai falar o nome da massa, então, é pâte, e aí, é espagueti, a penne, daí você tem que especificar qual é o macarrão, tá bom? Le palmié, gente, não tem tradução também, palmié, você tem que anotar aí, e eu vou pedir para você agora, durante a aula ainda, eu vou continuar, mas você pode aí, durante a aula, fazer uma pesquisa no Google Imagens, tá? Pesquise no Google, é uma bolacha, com um formato assim, fechadinho, sabe? Parece uma conchinha assim, pesquise no Google Imagens, coloca palmié, patisserie francesa, e aí você vai ver o que que é. Le bigné, eu conheço o le bigné como o sonho, é mais ou menos um sonho, né, que é aquela, aquela, aquele, parece uma massa de, de um pão frito, e tem recheio de creme, é o bigné, d'accord? Que é o sonho, então, essas coisas muito gostosas, você pode encontrar numa boulangerie, patisserie, d'accord? Jusquissi, ça marche? Très bien! Vamos continuar então, o nosso vocabulário de comércios na França, o próximo comércio, vamos lá, vai ficando mais complexo aqui o vocabulário, vocês vão perceber, tá bom? Vai acompanhando aí, tá anotando tudo? Deixa eu ver seu caderno, cadê esse caderno que eu não tô vendo? Charcuterie, repita comigo, Charcuterie, 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 o que que significa Charcuterie? Frios e produtos à base de carne, tá? Então, a Charcuterie, ela vai vender, frios e produtos à base de carne, não é o açougue, vocês vão ver aqui, o que que tem numa Charcuterie, é super legal, não é? Aqui no Brasil, vamos lá, agora eu preciso da ajuda de vocês, aqui no Brasil, eu vejo as Charcuterie, eu ia falar em pório, mas não chega a ser, porque a Charcuterie, ela só tem essas coisas na França, algumas dessas coisas estão aqui pra vocês, tá? Então, se você souber de algum comércio no Brasil, que vende especificamente essas coisas aqui, você fala pra gente, porque aqui no Brasil, você acaba encontrando esse tipo de coisa, ou no mercado, estão bem distribuídas assim, ou no mercado, ou então, Fiume também tem, viu, Caico? isso, defumados também, né, os Fiume tem também, viu, nessa Charcuterie, tem sim, tudo que é base de carne, mas são os embutidos, né, isso, se alguém souber aqui no Brasil, que não seja um em pório, né, que tem algum outro comércio específico dessas coisas que eu vou falar pra vocês, vocês me falam aqui, tá bom? Vamos lá, que que nós temos? Saucisson, que que vocês acham que é saucisson? Parece salsichão, né, mas não é, tá bom? Saucisson, le saucisson é o salame, aham, Jana, mas e a salsicha? É saucissa, tá bom? Que daí a gente, a saucissa você vai encontrar, você pode encontrar no, você pode encontrar aqui também, saucissa, né, mas, deixa eu ver se coloquei saucissa aqui, aí eu acabei não colocando saucissa, vou colocar aquele saucissa, so, ciça, será que eu tô viajando, gente? Peraí, porque o nome, o nome, é isso, salsicha, isso mesmo, o nome, porque saucissa ele também, ah, o saucissa é a linguiça, é porque assim, gente, deixa eu te falar, eu vou colocar a linguiça aqui, porque a linguiça a gente vai encontrar no, no, na buchiri, entendeu? No açougue, então, eu não vou colocar a saucissa aqui não, pra não confundir vocês, tá bom? Eu não vou colocar a saucissa aqui, porque saucissa, é engraçado, né? Olha só, saucissa, saucissa é um salame, beleza, mas presta atenção, deixa eu só aproximar meu rostinho aqui pra você, pra você entender o negócio aqui, ó, você sabe que quando eu faço a aula aqui, a gente gosta de falar as coisas certas, né, inteira, ó, peraí que eu já vou aumentar, presta atenção aqui, pra falar um negócio pra você, na França, sabe essa salsicha da sadia, perdi, perdigão, é, aurora, ah, essa palhaçada toda, da Fátima Bernardi fazendo, perdigão, do cocó lá, eles não consomem esse tipo de salsicha na França, é mais parecido com uma linguiça, então, a qualidade da saucissa, ela é muito diferente, então, você olha a saucissa na França, parece uma linguiça, aí é bom pra caramba, isso em toda a Europa, tá? é em toda a Europa, então assim, não tem essa salsicha que você, ah, vamos fazer cachorro quente, ah, o dogão, ah, o piru lá em Florianópolis, aqui é aquela salsicha, sadia, assim, não é assim, é mais parecido com uma linguiça mesmo, que é maravilhoso, tá bom? Perfeito, explicado isso, vamos continuar, o que mais que você encontra também, tudo que é, a base, né, de embutidos, frios e produtos à base de carne, vamos colocar embutidos aqui, né, pra ficar bem legal, em embutidos, tá bom? Aí ficou bacana aqui o nosso esquema, obrigada aí Maria Júlia. Le jambon qui, e o c'est? Le jambon qui, o que que é isso, gente? Então aqui a gente tem o jambon, você pode imaginar o que que é jambon? Jambon é presunto, você sabe por que que fala jambon? Alguém sabe por que fala jambon? e em espanhol é jambon, né? Como é que é crisanata? Não sei se crisanata tá aí, não tem? Ramon, não é jambon, em jambon vem de o que? Você sabe por que que chama, o que o presunto chama jambon? Porque vem de jamb, que é a perna, e nada mais é do que uma parte da perna do pernil do porco, né? Tá bom? Então o que que nós temos aqui? Nós temos o jambon, tá? Você sabia disso? Me fala que você sabia ou não. Me fala que você sabia ou não. O jambon qui, o que que é o jambon qui? É aquele que é o cozido mesmo, né? Tudo bem? É o jambon qui, é o jambon cozido, tá bom? Beleza? Se você tá anotando aí, já vou anotar aqui pra você, tá? Jambon qui, é o jambon cozido, tá bom? Ça marche? Très bien. Agora, peraí só um pouquinho, e deu, deu tchurte aqui, eu não tô conseguindo voltar na minha tela aqui, gente, peraí, deixa eu voltar aqui, bagadagadá, não tô conseguindo voltar na minha tela, deu tchurte aqui, gente, peraí, quer ouvir isso aqui, às vezes acontece isso, tá, 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 fiz uma lambança aqui, me desculpa aí, gente, presunto cozido, presunto, seco, tá, o seco é, não deixa de ser aquele defumado também, não é? Perfeito. Outra coisa que vende também na charcuterie é, anota aí, lardon, o que que é lardon? Diferente, hein? Não vai, sabe o que que é? É o bacon, é o bacon, le lardon, viu? Outra coisa que eu tenho quase certeza, que a maioria das pessoas que estão vendo aqui, não conhecia, que existe na charcuterie, né, na loja de embutidos na França, são, mas tem no mercado também, tá, tem no mercado, é que na charcuterie, às vezes é bem mais fresco, e é feito por aquele comerçã ali, mais fresquinho, de riette, de riette, os franceses adoram le riette, então tem riette também, você já ouviu? Vou mostrar a foto, uma imagem pra vocês já já de riette, tá, riette, então eu vou colocar aqui, não tem tradução, é tipo, parece um patê, mas eu vou colocar a imagem pra vocês, e aqui do lado, eu na verdade vou colocar, aqui, maior pra vocês, assim, pra vocês terem a, saberem o que que é, tá bom? Então tá aqui, riette é uma preparação de carne de porco, ou de ave, frango ou ganso, ou de peixe, moída e cozida na gordura, isso é riette, então você pode ter a riette, bem fresquinha no charcuterie, lá na charcuterie, é feito pelo, né, por aquele, aquela equipe, aquele commerçant ali, pode também ter ela já pronta, industrializada também, eu vou mostrar pra vocês algumas imagens, na charcuterie, você também tem o patê, é bem legal a charcuterie na França, porque o patê, você fala assim, o patê, eu compro que aquele, redondo assim, né, o patê, qual que você compra, gente, como que chama aquela marca, aqui no Brasil, de patê, que hoje tá caro pra caramba, patê, não sei o que, vem com a sardinha, vocês lembram? Vem numa latinha, é tão gostoso, já pronto, o patê, na França, ele é mais espesso, aí tem vários tipos, eles adoram, eles consomem muito o patê, tá, então, o patê, le patê, em francês, escreve com o acento, acento circunflexo aqui em cima do A, em português é o patê, que daí já mudou o acento, vocês perceberam que mudou o acento, tá bom? Mas o som é o mesmo, le patê é o patê, então tem todo tipo de patê que você possa imaginar, tá, eles tem muita coisa, muitos patês, mas gente, você comprar um patê, atum, né, é verdade, você comprar um patê numa charcuterie, feito pelo Començã, é outro esquema, você olha aquela vitrine dele, tudo bonitinho, cortadinho dá até fome, tá, outra coisa que os franceses gostam muito, que também é um tipo de patê, é la terrine, é um tipo de patê, você, quem, quem que conhece terrine? Vocês conhecem terrine? Terrine, então é um tipo de patê, eu vou colocar assim, tá bom, mas eu tenho certeza que alguns aqui, algumas pessoas aqui no Brasil conhecem como terrine também, tá, terrine, tipo de patê, porque eu sei que tem no mercado aqui, mas é industrializado, né, tipo de patê, na França a diferença é que você pode comprar direto do charcuterie, né, a pessoa que vai fazer, e pode estar bem fresquinho, na charcuterie também, eles vendem tripes e tripus, ai, Jana, o que que é isso? Tem isso também, que são os miúdos, tá bom? Então, nós temos os miúdos, tripas, né, miúdos de boi, tripas e buchos, tá bom? De tripes e de tripus, de tripes e de tripus, é, tá? Temos uma coisa que eu não gosto também, que são os budins, viu, budins, falei esses dias no meu Instagram, budins, gente, budins é tipo de chouriço, tá? Chouriço, que tem o branco e tem o, tem o blanc e o noir, então também, como é um tipo de linguiça, né, o chouriço, é também o embutido, correto? Perfeito. Temos também landuia, landuia, vocês, alguém aqui conhece landuia? Landuia, gente, é uma linguiça picante de intestino de porco, eu também não gosto de anduia, tá? Então, landuia, é linguiça, linguiça de porco feita, é, é, apimentada, é isso? Linguiça de porco apimentada, linguiça picante do intestino do porco, então assim, não é só uma linguiça assim, que você pegou o pernil, você pegou uma parte do porco, não, é do intestino dele, no caso, tá? Linguiça de porco apimentada do intestino do porco, não gosto de anduia, ai, é um prato exótico, parabéns, tá? Tranquilo, come aí, tô sem fome agora, né, se tiver, na landuia já não quer, blanc e saucisse de volaille, blanc e saucisse de volaille, nós temos também isso na charcuterie, que é peito, são peitos de, peito de coisa aqui, peito e salsichas de aves, peitos e salsichas de aves, então aqui você também tem na charcuterie, peitos e salsicha, aí aqui tem a salsicha, salsicha, mas a salsicha, não é aquela que você conhece, aquela que tá na sua cabeça, brasileiro, brasileiros e brasileiras, aquela salsicha da portigão, sadia, aurora, essas coisas todas, não é isso que tem na França, tá? Esquece isso, peitos e salsichas de aves, tá bom? Perfeito. Aqui, gente, tem três imagens pra vocês verem a riette, tá? A gente come muita riette lá em Lyon, eu visitei Lyon, nossa, voltei 10 quilos mais gorda, nossa, tanto que eu comi gordura, eles comem muitas essas coisas lá, é uma delícia, né, mas enfim, tá bom? Então, essas duas primeiras aqui são industrializadas, riette, tá? Aqui você tem essa imagem aqui, tá dando pra vocês verem direitinho? Tá. Essa primeira imagem é a riette de Serre, que é a la grasse de canard, que é esse patê, né, enfim, de servo, com gordura de pato, você também tem a riette de pur porc, que é esse patê puro porco, essas duas são industrializadas, e essa segunda, essa terceira que você tá vendo aqui na imagem, ela é feita, essa é aquela que você compra no charcutier, que é o cara da charcuterie, entendeu? Que ele tem lá mais fresquinho, tá? E aí, aí é gostoso também, a riette é bom, eu gosto, de passar no patêzinho assim, hum, delícia, tá bom? Perfeito, vamos continuar então aqui, agora nós vamos para o açougue, viu gente? O açougue é a boucherie, pra vocês terem acesso, o pessoal que tá aqui no Instagram, eu convido vocês, né, pra vocês verem aqui no YouTube, no francês com mademoiselle aqui no YouTube, viu? É que eu quis ficar inteira aqui pra vocês, pra vocês me ouvirem, que às vezes tem gente que só quer ouvir, sabe, não quer ver a tela, mas se vocês quiserem, vem aqui pro YouTube, ou fica aí, depois você pega o material lá no Telegram, tá bom? Tá tudo lá no Telegram depois, tá? Gente, a boucherie é o açougue, tá? A boucherie é o açougue. Você vai ver que tem outras coisas no açougue, vamos começar? Então vamos lá. Le bœuf, le bœuf, le bœuf, é quem? Boi. É boi, carne de boi, tá bom? La volaia, la volaia, volaia, ave. Olha como é que se pronuncia, pelo amor de Deus, hein? Volaia, tá? Essa aqui, essa terceira aqui, de sandu, de sandu, tem na boucherie também, alguém sabe o que que é? Os grandes chefes hoje cozinham com sandu, né? Que é a banha. Os antigos cozinhavam mais com banha, né? Que é uma gordura, enfim, quem sabe fazer sandu? Eu lembro que minha mãe cozinhava algumas coisas com banha, e a minha avó também, eu lembro disso, ai, mas fica bom demais, né? Meu Deus do céu, vou colocar aqui, de sandu. Lembrando que sandu é banha, é de porco, se eu não me engano, ou de boi, agora eu fiquei na dúvida, eu acho que deve ter dos dois, né? É de sandu, é a banha, para cozinhar, tá? Eu lembro que eles compravam em umas barras, assim, né? Sandu. Em português, é feminino, né? Em francês, é le, 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 vamos continuar aqui, nós temos dois tipos, le vô e l'agnô, dois tipos de carne também, consumida pelo, de boi não, ai, de porco, a banha é de porco, então, pronto. Ai, gente, aqui eu sou uma ignorância, aqui eu só sei comer, é banha de porco, a galera tá falando aqui pra mim, não, não é de boi não, obrigada, gente. Não sei o que seria de mim, já se passa, que se seria de moi, sem vô, pra, pronto, o vô e o l'agnô, alguém sabe o que que é vô e o que que é anjô, que você pode comprar essa carne e que é muito consumida na França, no, na boucherie, no açougue, vô, é, lembra, começa com V, tá bom, é vitela, vitela, vamos lá, me ajuda o pessoal que gosta de, que entende um pouco mais disso aí, vai lá, vitela, me corrija se eu estiver errada, vitela é o boi novo, ou viajei, tá, então pronto, le vô igual vitela, carne de vitela, tá bom, le vô, V, E, A, U, tá, l'agnô, que é esse outro aqui, é o cordeiro, tá, cordeiro, então, le vô é o vitelo, e l'agnô é o cordeiro, carne de cordeiro, eles consomem muito isso em quase todos os restaurantes com comidas, né, na França, com comidas, né, culinária francesa, vai ter algum prato aí, se é um restaurante que tem carne, provavelmente vai ter ovo, o l'agnô, tá, tudo bem, boi novo, isso, boi novinho, é o vitela, vitelo, então acertei, tranquilo, e, gente, nós também temos o porco, né, então, a gente fala le por, tá bom, le por, não pronuncia o c, tá bom, le por, le por é porco, sabe uma coisa que não tem na França que a gente usa muito, que a gente tem muito aqui no Brasil, mas se alguém já fez aí, já viu, me fala, tá, eu nunca vi, nunca participei, também nunca fui nem convidada, é o rolete no porco, o rolete do porco, né, porco no rolete, o porco de la roulete, é, inventei agora, entendeu, é aquele, aquele, né, aquilo, aquilo dá uma sensação ruim, eu gosto da carne do porco, mas não gosto de ver o porco morrer, ai, não gosto, eu não sou vegetariana, né, eu como carne, como carne de porco também, mas assim, eu não gosto de ver aquele, aquele animal todinho assim, rodando ali, me dá uma aflição, tá, eu não vejo isso na França, mas se alguém já viu, me fala, de grenouille, também é uma outra carne, que tem na França, que é o que? rã, viu? Vamos treinar esse som aqui, é de grenouille, de grenouille, de grenouille, carne de rã, maciazinha, gostosinha, viu? Carne de rã, é, eles consomem bem mais que a gente, la viande de chevalha, eu sei, é meio maluco, é carne de cavalo, mas também tem na França, carne de cavalo, carne de cavalo, la viande de lapin, também tem, não gosto, eu não gosto porque eu tenho, eu não sei, tem uma coisa mais psicológica mesmo, tá, carne de, coelho, viu? então vamos lá, treinar essas duas novas aqui, coelho, vamos lá, la viande de cheval, carne de cavalo, la viande de lapin, carne de coelho, tá bom? beleza, les cuisses e les fillets de canard, les cuisses, cochas, ai gente, amo cocha, j'adore les cuisses, inclusive tem cochas de rã, também, né? les cuisses de grenouille, também tem, viu? cochas e filets de canard, e filets de pato, então você já tá sabendo que canard é pato, le coquelet ou le coque, le coquelet ou le coque, esse último aqui é o galo, tá bom? Também tem galo, cocovan, vou fazer um cocovan, então você, olha aqui essas palavras, isso aqui tudo você vai encontrar no açougue, você pode encontrar no supermercado também, aquele que tem várias coisas, né? Tá certo? Carne de coelho, então, é, que é uma coisa mais psicológica, assim, coisa minha, agora, arranho eu vou, arranho eu vou, você vê? Arranho eu vou, agora, la grenouille, ça marche, mais la vienne du lapin, ça marche pas, ça c'est moi en fait, d'accord? Très bien, eu ia falar alguma coisa pra vocês do chevalha, eu falo chevalha, né, chevalha é um cavalo, é o cavalo, é o cavalo, no singular, tá, chevalha, aí eu lembro que, nossa, eu vou fazer um negócio aqui que não tem nada a ver, ainda tô estourando o horário, mas eu tenho que falar pra você que o chevalho, no caso, quando eu era criança, tinha 12 anos, a sexta série estudava Rodrigues de Abreu, lá em Bauru, São Paulo, escola estadual, Rodrigues de Abreu, eu era louca por não ter esse lecheval, tá, eu era louca por não ter esse lecheval, mal eu sabia que eu já tava falando francês, entendeu, eu fiz minha mãe comprar o lecheval, minha mãe não vai lembrar, era um branco, minha mãe não gostava que eu ia comer na escola que eu sujava, mas eu queria me mostrar, entendeu, eu tenho um lecheval aqui, alguém já teve um lecheval, me fala, tá, que é o cavalo, aí eu já falava francês, nem sabia, com 13 anos, tá, pronto, vamos continuar agora, você também tem a fromagerie, fromagerie, ai que lindo gente, deixa eu corrigir aqui que fromagerie é, queijaria, tá, a fromagerie vai vender queijos, tá bom, então nós temos debouchons de chevres, que são, rolhas, eu vou mostrar a foto pra vocês já já, tá, formato de rolha, tá bom, queijo de cabra, ai adoro queijo de cabra, gente, chevres, queijo de cabra, em formato de rolhas, eu vou mostrar pra vocês, no camembert, não vou traduzir camembert, camon, 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 beurre, é um tipo de queijo também, le mentale, só que aqui no Brasil a gente, é o emental que a gente fala, né, fazer fundir, não é, j'adore, então vai, se eu não me engano, no Brasil a gente trata com H, tá escrito com H, que não sei porquê, mas em francês é, le mentale comme ça, dois M's em francês, tá bom, le roquefort, também o queijo roquefort, alguns tipos de queijos aqui, tá, gente, le conté, que é um tipo, é um tipo de queijo também, conté, conté, não vou nem traduzir, tá, le brie, é o queijo brie, queijo brie, que vocês já, né, quem gosta de queijo, gosta assim, de fazer petiscos de queijo no Brasil, já deve ter visto o queijo brie também, le brun de fromage, le brun de fromage, gente, é aquele queijo, que é, são tiras, né, são tipo tirinhas de queijo, sabe, tiras de queijo, é queijo em tira, tá bom, le brun de fromage, le brun de fromage, então tiras de queijo, você também tem o coulomier, ah, você já deve ter comido coulomier, 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 é um tipo de queijo, não dá pra traduzir os nomes dele, né, é coulomier, o coulomier, é um tipo de queijo macio por dentro, parece um petit gâteau, mas é queijo, no caso, parece um petit gâteau, é branco, amarelo, e aí ele, ele é, parece o fondue assim, dentro, sabe, é o coulomier, é típico no mié, le bleu de brun de fromage, então é o queijo, queijo azul de brun de fromage, aqui gente, deixa, alguém sabe o que é brun de fromage, para a gente traduzir aqui, em português, vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí, é o queijo azul de fromage, e aí, o que que é, brun de fromage, que que é brebi, gente, hum, alguém escreveu aí já, deixa eu ver, alguém tá escrevendo aqui, queijo azul de brebi, tem leite de brebi, que que é o brebi, é ovelhinha, é, é a ovelha, pode ser o cordeiro também, mas é o pequenininho, se eu não tô enganada, tá, então ó, brebi, que eu acho que aqui no Brasil, não vai ter como, não vai estar escrito como brebi, vai estar escrito como, hum, não sei se cordeiro ou ovelha, tá, se você procurar, você vai ver que a tradução é os dois, e se você colocar brebi no Google Images, você vai, você vai ver a imagem da minha ovelha, tá bom, le morbié também é um tipo de queijo, agora, morbié, eu quero mostrar três imagens pra vocês, vamos lá, eu quero mostrar a imagem do morbié, que tem essa faixa preta, aqui no meio, tá, eu já comi, eu fiz um passeio, cabra, ah, não, cabra é chevre, gente, cabra é chevre, tá bom, gente, o morbié é esse aqui, que tem uma faixa preta, eu fiz um passeio em Lyon, em 2018, comi, nossa, 50 milhões de tipos de queijo, depois deu uma diarre, deu uma gastro, que só, mas pelo menos eu comi todos, e conheço vários, tá, então tem o morbié, comi, morbié, comi, morbié, morri de dor de barriga, morri de dor de barriga, mas é porque eu comi muito, eu exagerei, tá, no vinho e no queijo, ah, o coulomier, é tipo esse aqui que você tá vendo, tá vendo, ele tem uma casquinha branca assim, e ai, não, esse, af, Maria, o coulomier é demais, então, e ele é macio por dentro, é tipo o coulomier, e o bouchon do chevro, que é aquele primeiro, né, que eu tinha falado pra vocês, que é, parece uma rolha mesmo, ah lá, você encontra assim, no, na, forma de rir, tá bom, isso aqui é legal, quando você receber pessoas, você corta bonitinho, fica assim, é bonita a apresentação, tá bom, morbié, coulomier, e bouchon do chevro, e pra completar aí, pra vocês, nós também temos, o marché, que é a feira, gente, os franceses, eles gostam muito, né, de ir na feira, viu, pra comprar, é, pra comprar, eles gostam de ir na feira, pra comprar os produtos, assim, os produtos, mais frescos, né, frutas e legumes, na feira, e a feira, é, marché, tá bom, a feira é marché, gente, o brebi, eu tô recebendo aqui, da Odila, uma tradução, que eu acho, que é bem melhor, que é, o cabrito, então, eu vou colocar aqui, cabrito, porque eu gostei, tá, não tava me vindo, essa palavra em português, pronto, é o brebi, é o cabritinho, pronto, ficou melhor assim, tá bom, eu vou colocar só o cabrito, aqui, pra ficar mais fácil, esse material, lembrando, eu vou dar no telegram, pra vocês já já, tá bom, me segue lá no telegram, o marché, é o, a feira, o mercadão, pode ser aberto ou fechado, tá, aquele de rua mesmo, naquela feira, tá, então, o que que você tem na feira, des, não pronuncio o F no, no, no plural, tá bom, des, des, ovos, des, flores, des, legumes, legumes, des, fruits, frutas, des, vegetais, De vegetais, vegetais. La viande também tem no marché, pode ter carne. Le poisson também tem no marché, peixe, pode ter, né? Des produtos bio também tem produtos. Agora eu estou procurando a tradução. Des produtos bio, ce são des produtos que não são associados agrotóxicos. Ce são des produtos ecologiques, ce são des produtos... Gente, me dá a tradução de bio. Em português, s'il vous plaît, j'ai raté ça. Des produtos bio, ce sont des produtos... Equitables. Eu não consigo lembrar da tradução. São produtos orgânicos, obrigada. Orgânicos. Tá? Então, presta atenção. Não é organique, hein? Vai fazer a tradução. Produir organique. Você tem a morango orgânico? Esquivus a ver des fraises organiques. Ferrou, ninguém vai te entender. Esquivus a ver des fraises bio. Esquivus a ver des oranges bio. Bio, então, é orgânico, tá bom? Bio, anota aí, hein, gente? Vou colocar em negrito. Des objets artesanaux. Você também tem no marché. Objetos artesanais. Vou repetir aqui a pronúncia. Des objets artesanaux. Des objets artesanaux. Des pattes. Pastas, em geral. Des plats prêt à manger. Des plats prêt à manger. Pratos prontos para comer. Aí, você deve estar vendo assim. Prêt à manger. Embora escreva com S, mas a gente fala prêt à manger. Esse S aqui é como se não existisse, tá bom? Prontos para comer. Prêt à manger. Parece o prêt à porter de roupa, né? Mas, justamente, o prêt à porter é pronto para vestir. Não sei se você sabia disso. Mamãe, caiu a ficha agora. Des plats prêt à manger. Pratos prontos para comer. Você pode também encontrar nos marchés. O marché. Agora, no supermercado, aí você, né? Tem diversos tipos de supermercado, que é o supermarché. Aí, lá, sim, você vai ter o café, né? Le café, que é o café. Le lé, que é o leite. Mas, aí, é tudo mais industrializado. É diferente, né? Des plats surgelés. Des plats surgelés. Pratos congelados. Le riz. Arroz. Le sucre. Le sucre. Ah, sou. Sucre. Les juízes. Oh, les juízes, ótimo. Les jus de fruits. Les jus de fruits. Sucos. Sucos, né? De frutas. Frutas. Le savon. Sabonete. Le savon, sabonete. Lembra do savon de Marseille? De soda. Gente, soda, na França, é refrigerante, em geral. Tá bom? Tudo que é refrigerante é soda. Tá? Não precisa ser soda. Não, soda, eu não gosto. Eu gosto de coca. Não, mas é soda, é refrigerante. Tá bom? Le dentifrice. Também tem no mercado, né? Dentifrice. É creme dental. Dentifrice. Também temos shampoo. Le shampoo. Shampoo. Le papier toilette. Ah, ou então, o mais conhecido como papier PC. Que é o papel do cu. Papier cu. Le papier toilette, então, é o papel, papel higiénico. Papier toilette. Papel higiênico. Le savon alessiva. Le savon alessiva. Savon é sabonete e sabão. Aí depende, tá? Então, o le savon alessiva é sabão para lavar roupas, tá? Então, você imagina aqui, leciva, você já sabe que é roupas para lavar. La supplication. Também vai ter no supermarché, né? La supplication, que é amaciante. Essa aqui você não sabia, hein? La supplication. Amaciante. La farine de blé. Tô coloquindo tudo misturando, né? La farine de blé. Farine de blé. Farinha de trigo. Eu coloquei o que tá na minha lista mais. Fala o T, porque é uma palavra que não é francesa, então a gente tem que falar ela completa. Tá bom? Ça marche? Très bien? Ué, super. Pronto. Agora, o que a gente tem? A gente também tem aqui. A poissonnerie, que é a peixaria. Então, você tem crevete, que são os camarões. Aham, de crevete. La morue. La morue. Aqui tem um monte de coisa nova, hein? La morue, que é o... Comir sábado. Bacalhau. 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 La morue. La morue. Bacalhau também tem na poissonnerie, que é a peixaria. Le saumon. Salmão. Le crabe. Alguém sabe o que que é crabe? Hein? Vocês sabem o que que é crabe? La crabe. Carangue... La, la crabe. Le crabe. Alô, oi. Bonjour, bonsoir. Le crabe. É o caram. Caranguejo, peixe. É caram. Queijo. Le crabe, crabe, crabe. Caranguejo, peixe. É crabe. Desuitra. Desuitra. Ostras, também tem na peixaria. Também tem na peixaria. E agora, o que que é isso daqui? Alguém sabe? O que que é o macro? Macro é a cavalinha. É um tipo de peixe, gente. É um tipo de peixe. É a cavalinha. Viu? A cava. Cavalinha. Le macro. Macro. Cavalinha. Tá? Le pulpe. É o polvo. Alguém sabe o que que é o... Le arongue. Le arongue. Alguém sabe o que que é isso? Que tipo de peixe que é esse aqui que tem na peixaria, gente? É o arenque. Le arongue. Le arongue. É arenque. Bom, quem gosta de peixe sabe, né? Das traduções, né? Então, vamos lá. Le arongue. É o arenque. Tipo de peixe. Des sardines. Des sardines. Sardinhas. Le calamar. Le calamar. Quem que é o calamar, gente? O calamar é lula. Le calamar. Le calamar. La calamar. É a lula. Le omar. Quem sabe o que que é omar? Que também tem na poissonnerie. Le omar. La gosta. La gosta. Le omar. La gosta. Le omar. Presta atenção. Vocês estão vendo que é le omar separado? La gosta. Le omar. Tá? Des mules. Des mules são os mariscos. Des mules. La truite. La truite. Truta. É truta. Será que eu tô falando certo? É truta? É o peixe? É truta? Truta, né? La truite. Truta. Tá. Ai, gente. Eu falei que é marisco, mas é mexilhões, viu? Eu vou colocar aqui mexilhões. Eu vou colocar essa tradução melhor aqui, tá? Que é o de mule. Mexilhões. Eles comem muito. Mule frita. Mexilhões com batata frita na França. Langostine. É o... Lagost... Lagostinho. Vou escrever assim. Le flétain e le ton. Alguém sabe o que é flétain? E o ton que você vai encontrar na personerie? Gente, o flétain, sabe que peixe que é o flétain? É o linguado. Eu adoro o flétain. Eu adoro o linguado. Eu como bastante. E o ton é o atum. Tá bom? Então, aqui. Vamos lá. Linguado. E o ton que é o atum. Tá bom? Maravilha? Com essa massa e linda de mamãe. Agora, gente. O que vai acontecer? Tem mais algumas aqui. Mas a gente não vai ter tempo. Aquelas, né? A professora que prepara a aula, no caso. Ah, bem-vindo ao meu canal. Eu sou assim. Eu quero entregar tudo pra você. Só que daí não vai dar tempo. Sabe por quê, gente? Porque já tá dando uma... Ai, meu Deus do céu. É coisa aí no negócio aqui sem querer, gente. Desculpa. É porque vai passar muito aí do horário de vocês também. Viu? Cação. Eu não sei. Eu não coloquei todos, não. Viu, gente? Eu não coloquei todos, não. Aí, a gente vai ter que procurar. Eu não sei como é que fala. Cação. Alguém sabe o cação como é que fala? Nossa, que tem tantos tipos de peixe, né? Aí, vai ter que dar uma pesquisada. Que eu não sei de cabeça, não. Viu, gente? Vocês procurem aí e vocês me falam depois. Aquelas, né? Que dou tarefa pra você. Entendeu? Oi, gente. Deixa eu te falar. Aqui, nessa aula de hoje. A gente tava... Eu prometi pra vocês falar do comércio. Mas faltou... Faltou três tabelinhas aqui, tá? Então, eu me comprometo com vocês de voltar aí numa outra e colocar essas tabelinhas. Ou colocar aí em forma de stories. Trazer essa tabelinha pra vocês. De qualquer forma, deixa eu te falar. Eu vou enviar o material completo. Mesmo as tabelas de Magasin de Fruits, Traiteur e Prestabac, que faltou. Essas aqui eu vou entregar pra vocês no Telegram já prontinho com a tradução. Tá bom? Eu vou entregar isso pra vocês direitinho. Daqui a pouquinho já vai chegar lá no meu canal no Telegram. Então, se eu fosse você, eu já corria pro meu Telegram agora. Tá? Na verdade, se eu fosse você... Se eu fosse você... Se eu fosse você, eu ia fazer o seguinte. Eu ia... Ué, gente. Eu não deixei aqui a... Seu mensagem, né? Pra poder deixar de votre versão do Telegram. Não, não, não. Ai, não chegou a minha mensagem no Telegram da live. Depois eu coloco o link. Colocar o link da live. Não sei, aconteceu algum problema que não deu certo o link da live dentro do Telegram. Pessoal, o material é exclusivamente no Telegram. Tá? O que é Telegram? É um aplicativo, assim como Facebook, WhatsApp, enfim. Eu acho que é bem legal. Acho que vale a pena pra você ter esses materiais gratuitos aí. Tá bom? No WhatsApp não envio. É só no Telegram. Tá? Então, é só baixar. É gratuito e tal. Baixa. Não custa nada. Baixa o Telegram e entra no meu canal no Telegram. Pra você receber esse material. Tá? Então, faltou mais três tabelinhas. E eu vou entregar pra vocês. Daqui a pouco eu tá chegando pra vocês no Telegram. D'accord? Lembrando que se você tá chegando nos meus canais agora. Eu não tenho só o YouTube. Eu tenho o YouTube. Instagram. Francesco Mademoiselle YouTube. Francesco Mademoiselle Instagram. Francesco Mademoiselle... Hum... Francesco Mademoiselle... Hum... Francesco Mademoiselle... Hum... Tá? Tem tudo. Se eu fosse você, eu iria aprender francês. Aqui está a dica da Maria da Graça Oliveira. Muito obrigada pela sua participação, Maria da Graça Oliveira. Lembrando aqui, o material no Telegram. Você acha lá. Procura o francês FCM. Ou então, ou então, no link aqui que está abaixo nas descrições desse vídeo aqui no YouTube. Daqui a aula bacana, né? Mas faltou três tabelinhas. Não tem problema. Eu vou entregar pra vocês lá no Telegram. Então, corre lá. D'accord? Bom, próximo encontro, quinta-feira, às 8h15 no horário de Brasília. Aqui, ó. Aqui, ó. No Instagram. Tá bom? Por quê? Porque no Instagram aí eu vou chamar vocês. Aí eu vou conversar aqui, tete a tete, com você que chama eu de frente com a Jana. Tete a tete com a Jana. Tá? Aí você vai... Ai, Jana, não tem no Instagram. Mano, você tá estudando francês? Você tem que ter rede social. Não precisa ficar postando foto. Não precisa ficar fazendo coisa. Você tem que ter... YouTube é pra você consumir os conteúdos, entendeu? Senão, você morre. É conteúdo gratuito? Tá onde? Tá nas redes sociais. Onde que é a rede social? Cadê? Se é o? É só o, o réseau social. Instagram, YouTube, Facebook. Entendeu? Tá tudo aqui. D'accord? Merci beaucoup. Bonne nuit. E até quinta-feira aqui no Instagram. A plus.